Música Quem for estudar a história do Rio Grande do Norte não pode deixar de pôr os olhos nos cinco volumes lançados pela coleção moçoroense, num grande gesto do professor Vantão Rosado quando reuniu em quase duas mil páginas as datas de terra e as seis marias do Rio Grande do Norte no tempo da capitania hereditária porque as seis marias são como certidões de nascimento formando o conjunto de como nascemos onde estão nossos rios, nossos vales, nossas serras como nos dividimos primitivamente como chega a cerca que segundo Cascudo imprime ao homem a consciência da propriedade privada e onde termina a terra livre e começa a terra que tem dono então foi uma decisão importantíssima de Vantão Rosado reunindo esses cinco volumes aliás, hoje esse trabalho seria impossível porque diante da dificuldade financeira do Instituto Histórico da falta de apoio das nossas instituições públicas governo e prefeitura no sentido de ajudar o Instituto Histórico a preservar a história do Rio Grande do Norte a ser de fato a casa da memória algumas já estão dilaceradas já estão praticamente irrecuperáveis portanto esse momento em que o professor Vantão Rosado decide reproduzir em cinco volumes mesmo com reproduções, digamos, não tão perfeitas quanto seriam hoje do ponto de vista digital mas na hora que ele faz isso ele garante para o Rio Grande do Norte o seu mais importante documento a sua certidão de nascimento a história de como começamos quem chegou, quem botou uma cerca quem começou a produzir, quem foi criar gado quem foi expandir a vida quem foi ocupar os sertões com uma prestação de serviço além disso que é o índice, como eu disse produzido, organizado por Marcos Pinto que vai fazer como índice onomástico vai garantir o acesso às 200, às 2.674 datas de terra e seis marias que representam a história de como o Rio Grande do Norte nasceu acho que é um dos momentos mais importantes da coleção maçoroense e é uma leitura imperdível para os historiadores aqueles que vão em busca das nossas origens tentando levantar passo a passo gleba, gleba braça a braça como nascemos como crescemos como avançamos como ocupamos, enfim todas as regiões do Estado lembre-se que o Rio Grande do Norte tem quase 500 anos e Natal nisso tem mais de 400 portanto isso é indispensável para se conhecer a nossa origem Música